Na escola, havia um aluno chamado Marquinho. Ele era de caráter extremamente explosivo. Ele sentia muita raiva e explodia qualquer provocação dos colegas, magoando quem fossem, inclusive, os seus amigos. Depois que a raiva passava, o Marquinho se sentia culpado e até envergonhado pelo que tinha feito. Um dia, Norberto, o seu professor, o viu explodindo de raiva contra um coleguinha de sala. Então o professor entregou uma folha de papel lisa e disse a Marquinho, Marquinho, amasse esta folha aqui. Marquinho não entendeu nada, mas obedeceu e transformou a folha de papel em uma bolinha. Então o professor falou, agora Marquinho, desamasse a folha, estique-a, deixe-a como antes. Ele esticou o quanto pôde, mas apesar do seu esforço, as marcas no papel continuavam ali, muito evidentes. Então o professor Norberto disse, vê como é difícil apagar as marcas que deixamos nas pessoas? O nosso coração é como esse papel, Marquinho. A impressão que deixamos nele é tão difícil de apagar como esses amassados da folha que eu lhe entreguei. Marquinho ficou sem palavras. E o professor realmente tinha razão. Assim, antes de explodir, antes de sair reclamando com Deus e com o mundo, lembre-se da folha de papel amassada. Lembre-se que quando você tiver vontade de chutar o pau da barraca, explodir, lembre-se que quando você chutar, a barraca vai cair e levará um tempo e um grande esforço para reerguê-la. Que marcas que estamos deixando no coração das pessoas? Marcas de amor, de paz ou marcas de feridas? Seja sinal de Deus para todos que encontrar na sua caminhada. Marcas de amor, de paz ou marcas de feridas?